Parceiro da ENJ Brasil, hoje daremos início aos módulos de treinamento. Começaremos com a parte do material didático. Como pode ser utilizado para facilitar o seu dia a dia no dojo? Tenha sempre em mão o material que foi enviado por e-mail ou por WhatsApp. Agora, acondicione esse material no seu telefone, no seu tablet ou mesmo no seu computador. Antes da instrução, dê uma olhada. Retire as técnicas que o senhor utilizará na aula, fazendo assim com que o aluno tenha acesso a todo o conteúdo programático até o dia da sua avaliação prática. Lembrando que o material didático para as ponteiras são, respectivamente, os materiais das faixas seguintes. Como exemplo, o material didático para a faixa amarela ponteira laranja é o material didático da faixa laranja. Esse material todo pode ser utilizado também no dia da sua avaliação prática. Se o senhor tiver em mão esse material, o senhor poderá pedir para o seu aluno que aplique uma ou algumas técnicas, ou todas as técnicas que aquele material traz para aquela graduação. Pois esse material corresponde a mais de 90% do que a Confederação Brasileira pede para outorgas de faixa no Brasil. No próximo módulo, nós trabalharemos com o judô online. E traremos quais as melhores formas de o senhor acessar o sistema e tirar dele todas as características que... ...